Tudo bem com vocês? Sou André Pontes do site Coluna da TV. Seja bem-vindo ao nosso canal. É sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Pois bem, gente, hoje, quarta-feira, tem novidades aí, porque a Mariana Godoy, apresentadora, jornalista, ela assinou o contrato com a Band, ela que trabalhou na RedeTV durante cinco anos, foi ex-global, trabalhou na Globo, apresentou diversos telejornais lá na Globo, o Globo News, depois foi para a RedeTV, ficou cinco anos, na semana passada pediu demissão da RedeTV e hoje assinou o contrato com a Band, inicialmente surgiram informações de que ela apresentaria lá aquele programa nas manhãs da Band aqui na Band, mas não se sabe ainda se ela fará esse programa, talvez ela possa fazer um outro jornalístico, participar de algum telejornal da emissora, então a partir de hoje Mariana Godoy faz parte da Band aí e nos próximos dias ela vai participar de reuniões na emissora para decidir exatamente o que ela vai fazer lá no canal do Morumbi, viu gente? Então Mariana Godoy oficialmente está de casa nova, porque antes eram especulações, agora é oficial, tá bom? É isso gente, fico por aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, meu Instagram é esse que está na tela, segue lá, acesse o site colunadatv.com, curta a página do Coluna da TV no Facebook que tem informações novas para vocês todos os dias, tá bom? Super beijo e a gente se vê em outro vídeo. Super beijo e a gente se vê em outro vídeo.